Música Programa Cavalos com Valéria Marcial A Banha Basca apresenta time de pista para a morfologia da FIC O sonho de todo criador de cavalos crioulos é estar numa prova internacional representando o seu país Ainda de Uruguaiana, uma visita à estância da Ramona Para ver os garanhões e conhecer todos os detalhes sobre os dois leilões da BT Basca em abril Há uma semana ela perdeu a mãe, mas não a vontade de viver Vamos conhecer a história de Amistad Como é que ela tem se alimentado? É semidesnatado de duas em duas horas, aí a gente dá alfafa durante o dia Agora será que o leite da vaca e o feno é o mais apropriado para a potrinha de dois meses? Eu recebo aqui no estúdio o veterinário Vinícius Abreu para falar sobre alimentação e suplementação de potros E a partir do momento que tu introduz na rotina desse potro, no manejo desse potro a starter Tu tem um produto de alta digestibilidade entregando nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento dele Nesses primeiros dias de vida Então é isso, o programa está começando e eu quero muito que tu fique com a gente Música O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro Não importa a distância ou serviços, são incansáveis E para esses amigos a Supra buscou o que há de melhor A Bravo é um produto premium especial Alimento completo para cães de todas as idades Bravo, nutrindo amizades Então, eu estou aqui com o Daniel, que é treinador de cavalos para o freio de ouro E há poucos meses ele decidiu, em parceria com um amigo, comprar uma égua Essa égua estava prenha, pariu, estava tudo certo Pariu uma potranquinha linda Mas ela acabou morrendo Acabou morrendo Uma cólica, essas de campo, assim, sabe? E a gente perdeu ela faz uma semana, por aí Desde então, a amistad vem lutando para se manter viva Sem a mãe para alimentá-la, a jovem teve que se reinventar Daniel tentou fazer com que ela tomasse leite na mamadeira Mas não teve jeito, ela não aceitou A alternativa, então, foi oferecer no coxo Nunca vi Outro tomar leite assim Ela aprendeu a tomar leite Sem desnatado, de duas em duas horas Pegou bem ligeiro Aí a gente dá alfafa durante o dia A amistad Está aí a amistad A coisa mais linda É uma rica de uma potrinha, né? Olha só E ela já sabe que Que quem traz a comida Quem cuida Já conhece a turma Quando a gente vem de lá com o leite dela Já chama A gente sabe, né? Que nesses casos O leite da vaca Desnatado Ou diluído com água É uma prática bastante usada Para alimentar potros órfãos Mas existem, sim, outras possibilidades Mais eficientes Não é só uma questão De deixar o potrinho Com a barriga cheia De evitar a morte Mas também de nutrir eles Adequadamente Daqui a pouco A gente volta a falar Sobre esse tema Então, em uruguaiana Eu acabei conhecendo a amistad Uma potranquinha de dois meses Que há uma semana Tinha perdido a mãe E aí vi toda a função Do treinador do freio de ouro O Daniel Martins Tentando salvar ela Dando leite Enfim Fazendo de tudo Para que a potranquinha Continue viva E surgiu, então Uma porção de dúvidas Sobre manejo Aquelas questões Que a gente já trabalhou Aqui no programa Mas que são sempre válidas Porque situações assim Estão sempre acontecendo Por isso, então O meu convidado Hoje aqui no estúdio Do programa Cavalos O veterinário Vinícius Abreu Que tem expertise Em alimentação Ele que é representante Da Supra Nossa parceira Há 18 anos E vai nos ajudar A sanar dúvidas Sobre a situação Da amistad E também de todo Esse assunto complexo Que é nutrição de potros Tudo bem, Vinícius? Tudo certo, Valéria Prazer poder Estar com vocês Debatendo manejo E nutrição Porque muito Dessa nossa rotina Se resume a manejo Mas vai ser um prazer Poder falar desse caso Especificamente E claro que No contexto A gente vai debater O manejo Dessas categorias Mais jovens A boa notícia É que quando eu estava Falando lá Com o Daniel Eu já disse Daniel Nós temos a nossa parceira Já de longa data Que é a Supra E eu tenho certeza Que ela vai encampar E querer Te ajudar Nessa batalha Com a amistad Então a Supra Se comprometeu De mandar Pra amistad A suplementação Que ela necessita Pra se desenvolver Normalmente Ela vai receber A ração Starter É isso, né? Que é uma ração Própria Pra potrinhos Ela é uma ração Que o Vinícius vai explicar melhor Extrusada O que é extrusada? Ela já passou Por um processo De pré-cozimento O que facilita A digestibilidade Não adianta a gente Dar algo Muito nutritivo Muito importante Mas se não É apropriado Pra aquele organismo Nessas fases Como está sendo referido Aqui Uma potrinha Lactente Ainda A gente ainda não tem Ela com toda a capacidade De digestão Do pasto Ela ainda não é Um herbívoro A pleno Ela estaria nessa fase Buscando Recebendo os nutrientes Através do leite E na perda Da mãe dela Como tu já falasse Ela vai ter uma continuidade Por mais alguns dias Com o leite de vaca E na verdade Recebendo uma complementação Com esse produto Que pela extrusão E também pela presença De leite em pó Nesse produto Vai respeitar O processo digestivo dela Ela vai ter capacidade De adaptação A esse tipo De apresentação E vai entregar Pra ela Os nutrientes Que ela necessita Proteína Minerais Vitaminas E também energia Que essas categorias Mais jovens Também tem um grau alto De exigência energética Pra eu ter uma ideia A amistad Por exemplo Qual seria a quantidade Do consumo dela De starter por dia? Na verdade Tu começa De forma gradativa Pode começar Com 100 200 300 gramas E depois Isso aí pode variar Entre os dois Fornecimentos De 500 gramas Mas essa quantidade De 1 a 2 quilos Dia Pós desmame Aí nós trabalhamos De 1 a 1,5 quilo Pra cada 100 De peso vivo O que a gente fala Aí é no máximo 1 a 2 quilos Dia 1 a 2 quilos Do produto Dia Se eu tiver Que escolher Pra oferecer Quando ele começa A beliscar Uma gramínea Um verde Seria mais interessante Um volumoso Fresco A gramínea Mesmo Ou um alfafa Nessas duas opções Valéria Eu optaria Pelas gramíneas Como a gente Bem da nossa rotina O Tifton O Costicross O Giggs Essas gramas Bermuda Que a gente fala A gente respeitaria Mais A gente tem que pensar O seguinte O intestino De um potrinho Desses Com toda a questão Ainda de dentição Muito novinha Então tudo Que for muito Grosseiro Pro intestino Desse potranco Não será Tão ideal Assim pra ele Ele não consegue Aproveitar Um pasto Um pouco mais tenro Respeitando mais A condição De folha Seria o ideal E aqui entramos Na hora das princesas Essa é a Adela Reina Filha da princesa Foi campeão Agua adulta Na expointer esse ano A Adela Reina Tá lindíssima Tá no seu melhor momento Quando que se cuida De potranco Na verdade Tudo isso Nutricionalmente Começa No terço final Da gestação Vem aí o Brinco Comercial E já já Eu tô de volta Cremoso Saboroso Saudável Chocoá O melhor chocolate Do Brasil É gaúcho É nosso Chocoá Chocolates de Gramado Programa Cavalos Lápis em punho Luzia escreve orgulhosa Um a um O nome dos seus super heróis Eles não estão nos gibis Não voam Mas são fortes Corajosos E podem levar A criação da família Às alturas Ao palco Do maior evento internacional Do cavalo crioulo A Expo Fic A gente tenta Que elas convivam Com o cavalo Com naturalidade Que aquilo seja prazeroso E que faça parte Do dia a dia delas O sonho De todo Criador De cavalos crioulos É estar Numa prova internacional Representando O seu país Para mim É um orgulho imenso De me levar Representar o Brasil Acho que isso é Uma consagração Nós estamos Levando seis animais Herdeiro Potranco maior É um filho Do Anásis Na Basca Cordiona Que é uma filha Do delanteiro Uma linha baixa Impulso Que vem da Basca Dançarina Depois Nas fêmeas Nós temos Duas potrancas A rana Potranca maior Também Que é Filha da Basca Comadreja Que é Charque sensato Na BT Decisão Que já foi Grande campeã de esteio E também Finalista da FIC E a rana É a primeira Cria da Comadreja E também Temos a Basca Hollywood Que é uma filha Da BT Diva Que é Filha da fama Que é a própria Irmã do Aragano Que também Já nos representou Na FIC da Argentina Uns anos atrás A Basca Gisele Filha do Veneno Numa mãe Deloeste Mutante E aqui entramos Na Hora das Princesas Essa é a Adela Reina Filha da Princesa Foi cantego adulta Na Expo Inter esse ano A Adela Reina Tá lindíssima Tá no seu melhor momento Uma princesa em cima Uma princesa embaixo Uma princesa embaixo Adela Reina Que é a filha Da Basca Princesa Foi Campeão égua adulta Esse ano na Expo Inter Vai dar um beijo Ah, o rei é o Onássio Nesse time Basca Constância É sem dúvida A égua mais ranqueada Foi Quarta melhor fêmea da FIC Foi terceira melhor fêmea Em 2019 E grande campeã Em 2020 Pé na estrada Vamos dar uma olhada Nos padrijos Responsáveis Pelos principais resultados Da Basca Agora a gente está aqui Na estância Ramona Onde ficam os padrijos Da cabanha basca De um lado Basco Onassis Do outro Basco Veneno Garanhões que já há alguns anos Estão entre os principais pais Da raça na Expo Inter Veneno colocou esse ano 25 filhos na morfologia Enquanto que Onassis garantiu Cinco dos seis animais Representantes da Basca Na Expo FIC O Onassis é um cavalo Que passa uma preponderância Nos seus filhos Quase todos Têm um pulimento muito bom Uma leveza de pescoço São com bons ornamentos Bem aprumados Um garrão bem dobrado Boa estrutura óssea Garupas boas Eu acho que ele é um cavalo Bastante completo E ele consegue trabalhar Nas mais diferentes linhagens baixas Pega as mais diferentes linhagens E coloca E realmente os resultados São muito bons O cavalo é fora de sério O leite abundante Ele vai A égua fornece Até os três meses O potrinho mais ou menos Com três meses É isso Vinícius? Os três primeiros meses Da lactação É o período Onde a égua tem Maior quantidade E maior qualidade De leite Só que nesse caso Dos órfãos A gente tem A quebra desse sistema A perda Às vezes Pela morte da mãe Justamente Nessa fase crítica Desses três primeiros meses Cortando a principal Fonte de nutrição deles E isso se agrava também? Isso chega Pode chegar Porque por exemplo No desmame A gente sabe Que isso acaba Atingindo o sistema Imunológico Né? Em função do estresse Né? Essa perda abrupta Também pode gerar Algum estresse Nesse potrinho E ele ficar Mais vulnerável Alguma coisa Nesse sentido É importante Correr atrás Para que se alimente O quanto antes Melhor? Valéria Eu vejo por dois pontos O primeiro ponto Como tu já falasse A questão de imunidade De estar apto A se proteger De possíveis infecções E também Paralelo a isso Ao desenvolvimento A gente tem Nesses primeiros meses Um desenvolvimento Principalmente em altura E em ganho de peso Importantíssimo Para os potros Né? Só que imagina Que às vezes A gente discute Para um potro Chegar forte Chegar bem nutrido Por exemplo No desmame Que a gente Desmama aproximadamente Sempre aí Na fase dos seis meses Imagina um potrinho Que acaba perdendo A principal fonte De nutrição dele No primeiro mês de vida Primeiro, segundo Eu conheço Alguns casos De potrinhos Que começaram A receber Essas complementações Devido Por causa Da perda da mãe Com uma Duas semanas De vida Né? Então Como a gente Falava antes A respeito Do leite de vaca O leite de vaca Ele acaba Sendo uma alternativa Às vezes Ele acaba sendo A única alternativa Mas ele não é Tão completo assim Então existem Algumas formulações Que a gente pode Sugerir para o pessoal Para complementar Um pouco O leite de vaca Mas a partir do momento Que nós temos Um produto Que vai respeitar A digestibilidade Que o potrinho Vai se adaptar Que tem a presença De leite em pó E que numa pequena Quantidade de produto Esse potrinho Vai receber Digerir Absorver Proteínas Minerais Vitaminas A gente espera Que o final Desse Desse processo Seja um potranco Lá no desmame Com o desenvolvimento Dele praticamente Normal Ou o mais próximo Possível De outros animais Daquele lote Ali Daquela geração De potros E a palatabilidade Os potrinhos gostam Tem uma boa aceitação Da Da starter O nosso histórico É de uma boa adaptação Na verdade O produto estrusado Também proporciona Uma boa condição De mastigação Então eles se adaptam Muito bem E como é importante Eu já falei Várias vezes Mas eu acho Que é sempre Interessante Reiterar Que É como criança A gente Essa faixa etária As primeiras fases De desenvolvimento Elas são Extremamente importantes E no caso Do potro Quando ele chega A um ano de vida Com 12 meses Ele já atingiu 90% Da altura Que ele vai ter Do desenvolvimento Dele Então quer dizer Até os 12 meses A gente já correu Atrás A gente já tem Que ter posto Toda a nossa energia Em cima Do desenvolvimento Desse potro Depois disso É apagar incêndio É muito difícil Tu correr atrás De um desenvolvimento Falho Que começou lá atrás Vinícius Valéria O que a gente Também tem Que contextualizar Quando nos perguntam Mas quando Que se cuida De potranco Na verdade Tudo isso Nutricionalmente Começa no terço Final da gestação Depois uma fase Importantíssima Nos três primeiros meses Onde como nós Já falamos O leite da égua Ainda tem Uma boa quantidade E qualidade O quarto Quinto E sexto mês Seguem sendo Fundamentais Porque a gente Está muito próximo Do desmame E no desmame Onde o cavalo Vai perder Onde esse potro Vai perder Uma das fontes Principalmente Proteica e mineral Que era o leite E aí Cada propriedade Tem o seu manejo A gente entra Para uma próxima fase Que é dos seis Aos doze meses E como tu está falando Em altura de sernelha Eles estão muito próximo A noventa por cento Da altura total Que eles terão Depois a gente Entra para uma fase Dos doze aos vinte e quatro E até os trinta e seis Mas o quanto Nós podemos Otimizar esse desenvolvimento Até os doze meses Esse processo sim É fundamental E existem momentos Extremamente importantes E estratégicos Onde a gente faz Pequenos ajustes De manejo E a gente consegue Atender a necessidade Diária desses potros E observem Quantas vezes O Vinícius Fala em ajustes Né Aqui ninguém Está falando Em potro gordo Em potro obeso Ninguém quer isso A gente está falando De uma questão Nutricional De ajuste De necessidades Para o melhor Desenvolvimento ósseo Músculo esquelético Enfim Então assim A gente não quer oito Nem oitenta Isso é importante Se vê muito Essas questões De deficiências Muitas vezes Não sendo Corrigidas No momento certo E em alguns casos Até por excesso De zelo Os excessos E por exemplo O sobrepeso Que é uma condição Indesejável O que o criador Tem que se perguntar Diariamente É se ele está Atendendo Essa necessidade Diária Proteica Mineral Vitamínica Energética Com balanceamento Então tem algumas É claro que nós Nos baseamos Por algumas tabelas É claro que nós Temos referências Mas a gente tem O conceito De nutrição Para nos embasar Para nutrir De forma correta A questão do sal mineral Ela começa a ser cuidada Num potrinho A partir de que idade? O sal mineral Não tem necessidade Nesses primeiros Meses de vida Onde na verdade A principal fonte mineral Dele é o leite Certo? Mas a partir Do desmame Um pouquinho Antes disso Com certeza Uma pequena quantidade De sal mineral Se torna importante E agora me conta Está gostando? Aproveita Para se inscrever No canal Deixar um like E um comentário Improviso É o nome dele Mas de improviso Ele não tem nada Foi planejado E muito desejado Esses potrinhos Eles demandam Uma tensão Muito grande E na época Essa potra A gente começou A fornecer o produto Ela tinha 15 dias De vida Oferecimento Estância Aquaracy Excelência na criação E nas pistas Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul E Supra Mais do que produtos Resultados Música 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 A CIDADE NO BRASIL Programa Cavalos Improviso é o nome dele, mas de improviso ele não tem nada. Foi planejado e muito desejado. Consistência é o que sobra. Filho do Onassis, na BT Diva. Que já é hoje das grandes matriarcas da campanha basca. Já produziu três finalistas da Expo Inter. Agora devemos ter uma filha dela correndo, a evidência. E a própria irmã da Hollywood, que é uma das nossas representantes no time da FIC. Então é uma família que tem um equilíbrio muito bom de morfologia e função. É um potranco lindíssimo, daqueles que a gente se apaixona. O potranco é perfeito. Vamos ver o que o futuro nos mostra, mas hoje eu posso dizer que ele é perfeito. Ele é o destaque do dia do leilão dos machos, mas tem, além dele, tem uns dez potrancos aí que estão na conta dos mimosos. Basco Infinito Teé é um exemplo. É filho de Onassis, na Basca Aguamenta Teé. Terceira melhor fêmea da Expo Inter. Potrancos, né, que podem ser para pai ou para pista. Eu acho que é o remate que a gente concentra uma qualidade muito parelha, do início ao fim, em todas as categorias. Primeiro dia do leilão de machos serão vinte e dois potrancos. Dentre eles, uns treze filhos do Onassis, filho do sedutor, tormento, patrão. Os cavalos aí importantes da raça crioula. É o segundo ano com mais de vinte animais. Eu acho que foi vinte e cinco. E esse ano foi vinte e dois animais básicos na Expo Inter, né. E graças aos nossos clientes que acreditam na genética, preparam e têm a grata satisfação de estar lá disputando taco a taco com os grandes da raça. Quando um animal basca passa a porteia, a gente fica feliz. Mas quando um animal de um cliente passa a porteia, a nossa satisfação é muito maior. A grande procura do primeiro dia do leilão dos potros seja uma maneira mais fácil de adquirir filhos do Onassis, do Veneno, Tormento, que a gente é cotista. Alguns filhos de cavalos, os grandes pais da raça crioula. Agora eu sei que tu tem histórias, né. Porque o Vinícius anda pelo Brasil inteiro, então se deparou com vários casos semelhantes ao da Amistad. E aí eu perguntei, e realmente, com manejo adequado, esses potrinhos órfãos, eles chegam a contento, a um desenvolvimento normal? E aí tu me trouxe vários exemplos, né. A gente tem vários casos onde o pessoal nos procurou, onde cada história muda um pouco. Às vezes a perda de uma égua com uma semana de vida de um potrinho, duas semanas, um mês. E a gente acaba sempre. O pessoal, quando nos liga, ele já está, nesse primeiro contato, esse potrinho já está recebendo leite de vaca. Às vezes nessas fórmulas que complementam um pouco o leite de vaca. E a partir do momento que tu introduz na rotina desse potro, no manejo desse potro, a starter, tu tem um produto de alta digestibilidade, entregando nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento dele. Nesses primeiros dias de vida. Trouxe um caso, um mais emblemático, que foi na cabanha ali da Campeira, em Santa Maria. E esse foi um caso muito legal, onde o Matheus e o Jean, que é o cabanheiro lá, abraçaram também essa causa, porque na verdade esses potrinhos, eles demandam uma atenção muito grande. E na época, essa potra, a gente começou a fornecer o produto, ela tinha 15 dias de vida. E aí a gente vai mostrar aí, trazer para vocês a foto dessa potranca recebendo o produto com 30 dias, depois com 60 dias, e aí a gente já tem uma foto dela aí com 3 anos. Dá para se desenvolver perfeitamente, suprindo todas aquelas carências, como se tivesse a mãe do lado. Exatamente. A gente, uma vez que teve esse potro, que acabou mamando o colostro, que teve essa questão de imunidade nos seus primeiros meses de vida, aí é uma questão de manejo, é uma questão de ajuste, de nutrição adequada, para a gente ter um crescimento mais próximo, ideal. E muitas vezes chegando aí a animais que a gente, na rotina, fica sabendo que acabam fazendo pista, né? É isso que a gente espera da Amistad, que tem um papel super importante, também já fiquei sabendo. E quem sabe daqui a um tempo, né, Vinícius, a gente não vê ela fazendo bonito por aí. Fazendo performance, com certeza. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. O programa de hoje vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Oferecimento Cabanha Calabaça. Há sete gerações selecionando bons cavalos. A Ciguar, Rio Grande do Sul. Estância Vendramim, caminhando com passos firmes. Palmeira, Paraná. Cabanha Santa Fé, crença em cavalo bom. A Ciguar, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. A Ciguar, Rio Grande do Sul. Cabanha Santa Fé. oby unsere Oliveira. Amém.